A Mercedes finalmente vai escutar o conselho da Red Bull e enfim mudar o carro. Depois de quebrar a cabeça nos últimos dois anos, os caras vão recriar o carro do zero. Agora até o Hamilton ficou feliz com o que tá acontecendo e esse é o tema do vídeo de hoje. O desempenho da temporada 2023 da Mercedes fala por si. Ok, ok, ok. Não foi lá tão ruim assim. Chegou em segundo lugar no campeonato de construtores. No entanto, pra quem conquistou oito títulos seguidos e tinha uma soberba considerável ao chegar nesse novo regulamento, 2022 e 2023 chegaram pra ensinar um pouco de humildade. E pela primeira vez desde 2011, as flechas não venceram pelo menos uma corrida numa temporada. E isso serviu como alerta para mudar as coisas por lá. Quem viu a temporada 2022 da série Drive to Survive deve se lembrar da frase icônica de Christian Horner, chefe da Red Bull. Change your fucking car. E no fim, aquilo serviu para mais de contexto. Não só pra mudar, pra evitar porpozinho. Mas também pra evitar a vergonha que a Mercedes tá passando. O time precisava mudar o carro e só percebeu isso quando jogou duas temporadas no lixo. Mas agora vai! Toto Wolf no final da temporada admitiu que vai mudar tudo. Estamos mudando o conceito, o chassis, distribuição de peso, fluxo de ar. Vamos mudar quase todos os componentes, porque assim podemos enfim ter uma chance. Disse ele, mais ou menos assim. Só que as mudanças vão além do carro. O retorno de um reforço importante precisa ser comentado aqui. James Allison. Agora diretor técnico, que se afastou desse cargo em 2022 e 2023, coincidindo com a queda do desempenho do time. James tem o histórico de participar de criação de carros excelentes. Um exemplo disso é o Mercedes W11, que dispensa apresentações. Já virou vídeo aqui no canal e você sabe que é um carro pica. Agora com a nova mudança de pensamento, o retorno de James em uma Mercedes mais humilde agora, quanto ao que deve fazer. Tudo pode voltar até o final menos difícil que o 2023. E isso fez até Hamilton feliz, para vocês terem ideia. Numa visita a Brackley, sede da equipe da Mercedes, Lewis deu umas palavrinhas do que viu. E comentou que está esperançoso para o próximo ano. Disse também que confia na equipe, para a mudança de chave e que o próximo carro será um animal diferente. Agora resta saber se esse animal vai ser um guepardo ou uma tartaruga, né? Mas isso a gente só vai saber em 2024. Só de ver a Mercedes entendendo que ela precisou dar o braço a torcer, já é um avanço e tanto. Seja você torcedor na Mercedes ou não. Ou aquele cara que só quer ver o entretenimento mesmo. Daí você me pergunta, será que a Mercedes vai voltar campeã em 2024? Vai voltar brigando pelo título? Sendo bem sincero, é impossível saber agora, meus caros amigos, e por motivos óbvios. Além disso, no outro lado tem um cara chamado Adrian Newey, que tem pelo menos umas 4 a 5 cartas na manga. A única coisa que dá para cravar é que o ano da Mercedes será bem diferente. Agora se para o bem ou para o mal, só vamos saber mesmo quando o carro entrar na pista. Então você aí, torcedor da Mercedes, siga o conselho que aprendi outro dia. Espere pelo melhor, mas se prepare para o pior. Porque as chances da Mercedes disputar título em 2024 são as mesmas que ter que se contentar em ficar à frente da raça do campeonato. No final, a Mercedes enfim vai mudar o carro. E esse foi o vídeo de hoje. Clica no like se você gostou e se inscreva no canal para ver meus próximos vídeos. E eu te vejo lá.